Pessoal, vamos falar sobre o caso aqui do Marmita Gate, um escândalo que surgiu no Twitter sobre um suposto projeto para alimentar moradores de rua, que seria falso. Vamos entender esse assunto. E mais interessante ainda, onde é que entra a OSINT, Open Source Intelligence, que foi usada pelas equipes aqui do Twitter, para identificar o problema? Vamos ver isso aí. É um fenômeno clássico da era da informação descentralizada. Essa notícia foi sugerida por Brexiexie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Marmita Gate. Olha só, o troço saiu no Correio Brasiliense. É uma coisa que já saiu da internet para virar a história toda aqui. E eu vou fazer isso daqui. Por quê? Por que eu vou usar a reportagem ao invés de usar o Twitter? Porque muitos dos e-mails, muitos dos tweets que estão colocados aqui foram removidos pelas pessoas. Então, aqui a gente encontra a documentação do que aconteceu. Bom, o que acontece? Havia uma dupla chamada Duda Polesa e Tatiana Mota. Duas meninas, dois perfis no Twitter, que pediam doações para um projeto chamado Alimentando Necessidades. É um projeto de Blumenau, lá em Santa Catarina. E essas pessoas preparavam marmitas e forneciam para moradores de rua, da cidade, coisa e tal. Até aí, nada demais. Você tem um monte de projetos sociais desse tipo. É o que eu falo sempre. Tem muito projeto social por aí que é golpe, que a pessoa fica com dinheiro e coisa e tal. Então, tome muito cuidado antes de doar. Faz uma investigação e coisa e tal. Mas aí, o que aconteceu nesse caso? Até aqui, ninguém tinha dúvida de nada, né? Que as meninas ficavam pedindo e coisa e tal. Doações para esse projeto e muita gente ajudava e coisa e tal. E aí, mais do que isso, começaram a haver algumas mensagens que viralizaram. Por exemplo, ela falou que ela recebeu doação de um quilo de carne podre. E aí reclamava da pessoa que doou um quilo de carne podre, mostava a carne podre ali. Como é que pode doar isso para um projeto social e coisa e tal. E esse tweet viralizou. E aí elas devem ter ganho um bocado de doações, né? Porque no Twitter, se viralizar um Twitter desse, muita gente doa e aí pronto, né? Ganharam muito dinheiro. Aí, na semana seguinte, veio uma tentativa de serem estupradas. Uma das meninas falou que um dos apoiadores da coisa tentou estuprar ela, não sei o que lá. E aí, na outra semana, teve mais uma coisa. Ou seja, aí o pessoal começou a desconfiar. Toda semana, essas duas meninas estão surgindo um tweet viral sobre esse projeto. E ok, é bacana ter um projeto que ajuda os pobres, mas tem centenas, milhares de projetos desse tipo no Brasil todo. Como é que pode essas meninas lá em Blumenau? Toda semana tem um tweet delas que viraliza, que chama atenção e elas devem estar ganhando muito dinheiro com isso, né? E aí o pessoal começou a duvidar da veracidade do processo todo, né? Esse projeto social alimentando necessidades pedia PIX. O PIX ia pra conta da Eduarda Polesa, né? Que era uma delas. E o outro perfil era a Tainara Mota, né? Ah não, teve uma outra polêmica antes, que foi essa daqui. A primeira polêmica foi que elas disseram que distribuíam balas para os supostos beneficiados do projeto para que eles pudessem vender e ficar com dinheiro ou então comprar mais balas depois. Que lógica tem isso, né? Dá bala para o cara, se ele quiser ele faz alguma coisa, se não, não faz, né? Por que isso faria parte do projeto e coisa e tal? Mas enfim, foi o primeiro escândalo. Aí veio a sucessão da história da carne estragada, foram assediadas, enfim, compartilharam um relato de estupro. Enfim, e aí o pessoal começou a questionar, né? Será que isso é verdade mesmo? E daí começaram a pesquisar que, na verdade, esse perfil aqui, da Tainara Mota, ele só interage com o perfil da Alimentando, né? Que é o perfil do projeto social delas, né? Alimentando necessidades e também com o perfil da outra menina, da Duda Polesa. Então, Flávio, será que essa menina existe mesmo? Porque um perfil no Twitch que só interage com dois perfis, não fala mais nada, não tem mais informação nenhuma, levanta suspeitas, né? E daí, veja, eles sempre mostravam... Outra dúvida que o pessoal levantou é que eles sempre mostravam os pratos, as marmitas, assim, ó, preparadas para entregar. Nunca fizeram um vídeo entregando as marmitas, né? É que aí, para desfazer o possível fato de elas serem a mesma pessoa, de uma estar inventando a outra, elas lançaram esse vídeo aqui, ó. Foi um instinto. Essa aqui é a Duda Polesa e essa daqui seria a Tainara, não sei o que lá. E aí estão olhando essa aqui e falam, pô, não, peraí, é muito parecida. Tá só com a cor do cabelo diferente e com os efeitos, assim, bem diferentes. Uma maquiagem bem pesada aqui, né? E estão chegando à conclusão de que é a mesma pessoa, no final das contas. Que, na verdade, é a mesma pessoa, só com maquiagem, efeitos e coisa e tal. Lentes de Instagram e coisa e tal. Se é isso de verdade ou não é, não dá para saber. Ela pode também ter pego uma colega dela para fazer o papel da menina, né? Só que como a menina, a Tainara, teoricamente não existe, ninguém queria aparecer com o rosto da Tainara, né? Porque você vai estar assumindo a identidade de uma pessoa que não existe. Aí botou muita maquiagem, botou uns efeitos diferentes e coisa e tal, né? Enfim, parece que não encontraram nenhum registro de Tainara Mota na vida da pessoa. Parece que ela enfrentou o perfil no Twitter, no final das contas. E aí um grupo de internautas reuniu todas essas evidências e botou isso num grupo de pesquisas do Ozint. Ozint, a gente já falou sobre isso aqui no canal, chama-se Open Source Intelligence. Ou seja, é quando pessoas civis se juntam para investigar uma coisa com as informações na internet. E, cara, é impressionante o quanto que você consegue de informação hoje na internet. Se um grupo de pessoas quiser investigar alguma coisa, quiser saber se alguma coisa é verdadeira ou falsa, houve uma época no passado recente da humanidade que você precisaria ser um detetive, precisaria contratar uma agência, precisaria ser do governo para conseguir ter informações sobre as pessoas. Hoje em dia não, hoje está tudo público na internet, você consegue informações muito rapidamente. Então, qual que é o resultado final dessa história? O resultado final dessa história é que chegaram à conclusão de que isso é uma operação falsa, que realmente não existe esse perfil. Deixa eu deixar claro aqui, eu não tenho nenhuma evidência se existe ou não o perfil, se é verdadeiro ou não. Eu estou dizendo aqui o que eles chegaram a essa conclusão. Que, na verdade, a Eduarda Poleza, ela existe mesmo, ela criou o perfil e coisa e tal, mas o pai dela é dono de um restaurante que faz entrega de quentinhas. Não são quentinhas para moradores de rua, são quentinhas que as pessoas pagam por ela. Você compra as quentinhas no restaurante lá do pai dela, e eles entregam. Então, aquelas fotos que ela tira de um monte de quentinha e coisa e tal, preparando, dizendo que é para entregar para morador de rua, na verdade, pode ser, não estou dizendo que seja, mas pode ser, simplesmente as quentinhas sendo feitas no restaurante do pai dela, que são compradas, não são dadas, não. E como ela conseguiu, com essas histórias viralizantes que houve sobre a carne estragada, sobre o estupro, não sei o que lá, como ela conseguiu muita visualização, deve ter conseguido muita doação, ficou feliz da vida e começou a repetir isso várias vezes, só que aí ficou muito óbvio para o pessoal, as pessoas perceberam o problema. Aí, parece que a tal da Tainara Mota 10 não existe, é ela própria, ou alguma colega dela que ela contratou para interpretar a situação lá, né? Eduarda Poleza é o nome dela, inclusive o Pix vai para a conta dela, e, ao que tudo indica, não há nenhum projeto social no final das contas. Essa coisa toda de marmita e coisa e tal era uma espécie de golpe, até porque elas tinham um outro golpe, ou melhor, ela e a mãe dela já faziam um projeto social chamado Absorvendo Necessidades, que distribuía absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social, e que ninguém sabe o que foi feito disso, que de repente virou outro projeto, coisa e tal. Pode ser que seja uma família muito interessada em fazer, em atender, acho perfeitamente razoável, é bem possível que seja isso, que exista mesmo, mas a coisa ficou muito estranha. No final das contas, a investigação que o pessoal fez em cima desse pessoal, que estão chamando de marmita gate aí, a investigação apontou uma série de incongruências. Veja, eu nem duvido que houvesse de fato um projeto de entrega de marmitas, e a que entregasse algumas marmitas para pessoas com necessidade, coisa e tal, mas a questão é, quando começou a ter viralização de tweets, eles receberam tanto dinheiro, que aí a coisa meio que saiu de controle, começaram a fazer um monte de coisa, é possível que seja isso. Mas o interessante dessa história toda, se isso é verdade ou não, não sei o que lá, aqui tem as... Aqui fala que é, elas fizeram uma foto de entrega de marmita que foi tirada em frente ao restaurante do padrasto dela, não é do pai dela, que vende marmitas na cidade, coisa e tal. Enfim, se a coisa é verdadeira, se é falsa, se é parte verdadeira ou parte falso, eu não vou dizer para vocês, teria que ser uma investigação mais estruturada e coisa e tal, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é isso, como é que hoje em dia as pessoas têm a capacidade de pegar informações, de fazer investigação. A gente viu muito isso também lá na guerra da Ucrânia, vários perfis levantam, quantidade de armas perdidas por um lado, pelo outro, um monte de investigação que é feita meramente com a informação que você tem na internet. antigamente você precisava de um serviço secreto como a KGB ou a CIA para fazer esses levantamentos de informações de pessoas e cruzamentos e coisa e tal. Hoje em dia você tem tudo isso já na internet com muita facilidade. É impressionante como é que o futuro vai evoluir para uma situação que você não precisa de uma agência estatal para investigar nada. as próprias pessoas podem fazer isso num ambiente de informação descentralizada e distribuída. Pois é, que coisa, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.